Novinha É o beat, o grave O bandera e o cavaquil Devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho Desce novinha Com a mão no joelhinho Devagarinho, devagarinho Desce delícia Desce novinha Com a mão no joelhinho Solta o parângulo Desce novinha Devagarinho Solta o parângulo Essa é a do seu verão Vem devagarinho Mas eu vou convocar As novinhas bem assim Pra fazer o aquecimento E sentar devagarinho É só tu se envolver E o clima tá gostosinho Clima tá gostosinho Clima tá gostosinho É o beat, o grave O bandera e o cavaquil Devagarinho, devagarinho Vem devagarinho Desce novinha Com a mão no joelhinho Joga pra cima Devagarinho, devagarinho Desce novinha Com a mão no joelhinho Mas essa novinha vai descendo Todo mundo vai descendo Vem que vem MC Delano Vem! Atenção mulheres Essa aqui é pra todos Que não é desesperada E vai devagar Devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho Deixa ela passar Desce novinha Com a mão no joelhinho Devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho Desce novinha Sente a pegada Desce novinha Eu vou convocar as novinhas bem assim Oi, pra fazer um aquecimento e sentar É só tu se envolver que o clima tá gostosinho Clima tá gostosinho, clima tá gostosinho É o beat, o gravir, o bandeiro e o cavaquim Desce novinha com a mão no jubelinho Desce novinha com a mão no joelinho Desce novinha com a mão no joelinho Desce novinha com a mão no joelinho